O que faz aqui? Eu vim aqui porque eu preciso pedir desculpas a você. Eu já sei que não foi você que bateu na Maria e me perdoe. Eu fiz muito mal em reagir daquela maneira. Mas quando eu entrei ali, vi que ela estava tão machucada. Eu só enxerguei o pior. E aí, quando ela começou a gritar, eu fiquei nervosa e comecei a reagir também impulsivamente. Eu não raciocinei, eu não pensei nas coisas. Desculpas aceitas, Monserrat. Agora, por favor, se retire. Estou muito ocupada. Eu ainda não terminei de falar. Acontece que eu já terminei de te escutar. José Luiz, eu preciso esclarecer isso com você. Já está tudo esclarecido. Parece que se esqueceu de quem eu sou. Por favor, Monserrat, vá embora daqui. Eu só preciso que você me responda uma coisa antes de eu ir. Por que foi que o Alessandro pediu ao Padre Anselmo para entregar a você exatamente a única coisa que tínhamos como prova da inocência dele? Porque ele é um idiota? O que quer que eu diga? O fato do Alessandro confiar em você me faz pensar que eu poderia estar enganada e que todo esse tempo eu tenho te julgado mal. Eu não gosto de te odiar, José Luiz. Por que não? Por que não é justo? Porque eu sei que se você, na realidade, é... Monserrat, Monserrat, por favor, seja mais honesta com você. Admita que ainda sente algo por mim. Não é nada disso. Eu deixei de amar você já faz muito tempo. Eu acho isso ótimo. Na verdade, me faz muito bem você me odiar. Não é tão difícil acreditar que você seja capaz de destruir a nossa vida dessa maneira. Por que você não é assim, José Luiz? Só que você acabou de dizer isso. Destruir a sua vida? Do que você está falando, Monserrat? Foi você quem destruiu a minha. Eu te entreguei meu coração, Monserrat, e o deixou em pedaços. Enganada ou não, você aceitou se casar com um homem que te comprou. E quando eu fui à fazenda buscar você, você disse que já era tarde demais. Só pra você saber. O Alessandro está na cadeia, por minha culpa. Não vou mover um dedo pra que ele fique em liberdade. Mas por quê? Por quê? Me pergunta por quê? Ainda é capaz de me perguntar por quê? Porque ele me roubou tudo, Monserrat, principalmente você! Você precisa de mais razões pra me odiar, porque eu posso te dar mais. Não. O que você acabou de me dizer é mais do que suficiente. Não, 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 Monserrat, não. Me deixa sair, José Luis, me deixa sair! Não, você não vai sair. Tem uma coisa que você me negou no dia que se despediu de mim na fazenda. Desde o momento que voltamos a nos encontrar, eu tenho muita vontade de fazer. Não, não faz isso. Não faz isso. Tenho. Não faz isso, José Luis. Porque desta vez, não vou poder segurar a vontade de te beijar. Me solta! Me solta! Não, 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 não. Sai! Sai! Me solta! Monserrat, continua me odiando, mas te peço um favor. Me odeie pelas razões certas. Admite que você ainda sente alguma coisa por mim. Por favor, admite. Admite. Admite, por favor. Você está completamente maluco. Completamente louco. Angélica não merece isso que você está fazendo. Você tem toda a razão. Angélica não merece isso. Mas eu vou pedir um favor. pare de me provocar. Como você se atreve a me dizer isso? É o que você está ouvindo, Monserrat. Seus olhos são lindos. Eu me perco neles. Na sua pele. Me solta. Não, 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 por favor. Me solta, José Luis, me solta. Eu estou mandando você me soltar. Não, Monserrat, por favor. Me solta, me solta. Por favor, meu amor, por favor. Entende uma coisa de uma vez por todas. Nunca mais! Você vai me beijar de novo. Se você não quer que isso aconteça novamente, então eu vou repetir o que eu disse da última vez. Quero que saia da minha vida. Quero que pare de me provocar. Vai. Vai embora, Monserrat. Porque você me faz muito mal. E agora é eu que vou dizer o que da última vez eu não consegui falar. Sou eu! Quem não quer nunca mais saber de você. Nunca mais quero te ver. Vai embora! Não! Vamos lá! Onde está? Amém.